Quem está chamando agora tem mais informações, tem prioridade a ele, Marcelo Bonioli. Na tarde desta quarta-feira, um homem de 28 anos, né, ele foi preso em flagrante depois de furtar uma moto em frente à prefeitura aqui da cidade de Araraquara. Segundo informações, ele foi até a prefeitura aqui da cidade e por ali, é claro, usando chaves michas, levou uma twister de cor preta. A vítima saiu do local onde estava e acabou percebendo que a moto foi levada e acionou a polícia militar. Através de câmeras de monitoramento do sistema de inteligência da Guarda Municipal, com o auxílio da Polícia Militar, o indivíduo conseguiu ser localizado trafegando com a moto pela Avenida Maurício Gares. A Polícia Militar, uma viatura, acabou tentando fazer a abordagem e esse indivíduo fugiu em alta velocidade pelas vias da cidade até descer a Avenida Pablo Picasso. Ali na descida entre o Selme e o Rocho, estava acontecendo um bloqueio policial, como já é comum aqui na nossa cidade, depois da implantação do pelotão de trânsito. O que acontece é que esse indivíduo viu o bloqueio e tentou furar o bloqueio, não obedecendo o sinal de parada e acabou atingindo um policial que foi arremessado longe. Ele ficou extremamente ferido por conta dessa situação. O indivíduo acabou perdendo o capacete e também se chocou no chão com o rosto, danificando parte da face. Ele foi levado, é claro, para o plantão policial, depois de passar por atendimento médico, aonde foi autuado um flagrante por furto e ficou à disposição da justiça. Marcelo Boioli, então, para você perceber, o indivíduo fica à vontade para praticar um furto na frente da prefeitura, numa região monitorada, onde tem câmeras privadas de comércios, onde tem câmeras públicas, monitoradas pela guarda municipal. Ele sai, portanto, dali muito à vontade numa moto, percebe uma viatura, depois, já na Maurício Gale, no seu acompanhamento e ele segue. Só que uma outra viatura tentou fazer abordagem e ele não parou. Não parou, atropelou o policial, derrubou o policial, machucou o policial. Então, esses subprodutos não estão preocupados em melhorar de qualidade para se tornar um produto na sociedade. Eles não estão preocupados, nascimento. Porque quando existe uma linha de produção em que o técnico de qualidade dentro da fábrica percebe que um produto não tem qualidade, o que ele faz? Ele tenta melhorar a qualidade desse produto para torná-lo um produto pronto a seguir para o mercado. Deixar essa indústria de baixa qualidade, aquele subproduto, e melhorar a qualidade. Esse indivíduo vai continuar sendo um subproduto, como você classifica, porque também ele não quer melhorar de qualidade. Ele não quer trabalhar, ele quer aproveitar as oportunidades para praticar o crime, para praticar o furto. Pergunta se ele quer trabalhar. Então, é um discurso muito fácil, né? Tadinho, coitadinho, vítima da sociedade. Aquele discurso em que o nosso presidente disse que os coitadinhos dos jovens furtam o celular para tomar uma cerveja no bar. Pois é, é esse discurso que não muda nada na população brasileira. É um discurso batido de uma agenda de esquerda com essa narrativa de coitadinho, de direitos humanos. E sobre esse contexto aí, a gente tem audiência de custódia, saídinha da prisão, redução de pena por bom comportamento, e por aí vai, né? E a impunidade segue solta na nossa sociedade. Não vou aceitar a chacota de vocês, mas assim, eu sou uma pessoa... Não é chacota não, é realidade. Eu sou uma pessoa que procura olhar o todo, não a parte. Tentar ficar analisando parte por parte é o que esse país e a sociedade sempre fez. Por isso que a sociedade não muda, porque a gente gosta de analisar fatos, ocorrências, porque é isso que chama a atenção, é isso que prende a atenção das pessoas. Eu procuro aqui trazer um olhar e uma reflexão mais ampla. Confundir vítima. Eu não disse que essa pessoa é uma vítima da sociedade. Eu disse que ele é um subproduto. E a nossa sociedade, você que está em casa, você que está nos acompanhando, você sabe, a nossa sociedade, basta ligar a TV, basta ligar o rádio, a nossa sociedade, ela está assim, cada vez mais violenta e desumanizada. E é isso que leva os nossos jovens e os não jovens a cometer essas atrocidades. E eu tenho alertado nesse jornal, desde quando para cá eu vim, que nós vamos começar cada vez mais a observar esse tipo de ocorrência. Já vem há muito tempo. Para alunos cometendo crimes em escolas, jovens cometendo esse tipo de situações que nós temos noticiado. e enquanto nós olharmos só para o caso, as coisas não vão se resolver. Agora, é querer confundir a minha fala. É que eu disse, eu não disse que eles são vítimas. Eu disse sim que eles são um subproduto da sociedade. Não, não é um discurso, é uma análise. Vocês é que têm que parar com essa narrativa de discurso de esquerda. Eu não faço discurso de esquerda. Eu sou uma pessoa humanizada. Eu defendo os direitos humanos da sociedade, de direita, de centro e de esquerda. Eu defendo os direitos humanos de quem realmente deve ter esses direitos. Todos devem ter esses direitos. Uma pessoa como essa não deve ter direito. Uma pessoa como essa tem que ser enfiada no sistema prisional. Colocada na cadeira elétrica, como você defendeu? Talvez, talvez. Talvez, porque é uma pessoa que não tem... Ainda bem que você não está no STF. Pois é, talvez... Ainda bem que você não está no STF. Você gosta de questionar o STF. Ainda bem que eu não estou no Congresso Nacional. Porque talvez eu fizesse uma proposta como essa para casos extremos assim. Talvez eu fizesse uma proposta como essa se eu estivesse no Congresso Nacional para casos extremos assim. Uma pessoa como essa, vivendo em sociedade, é um risco. Porque se ele vai para o sistema prisional, uma hora ele vai sair. 22 anos, você falou que ele tem? Esse tem 28. 22 é o do crime lá da cidade. 28 anos. 28 anos. Se ele ficar 30 anos, ele vai ter muito tempo de vida ainda. Então é um risco à sociedade. Não tem recuperação. E aí mata. Responda. Talvez seja um caminho. E o direito dessa jovem? E o direito dessa jovem? Que foi morta, esfaqueada, espancada. Uma mulher, pelo amor de Deus, é o direito de todos e todas. Não é justo que isso aconteça. Claro que não é justo. Por isso que a gente tem que olhar a sociedade que nós temos. Mas a punição é importante. A punição é importante. É óbvio que não é justo que socorra a maré. Por isso que a gente tem que entender a sociedade que nós temos e intervir na construção desse tecido social. É claro que é preciso ter educação. Porque as coisas só vão piorar. Mas o caso dessa pessoa aqui é provavelmente um psicopata. Irrecuperável. É isso que eu peço para essa mesa. Não analise caso a caso. Analise o tecido. Analise a composição social brasileira. De uma coisa, Nascimento. Eu tenho certeza e vocês concordarão. Esses indivíduos, eles são sim subprodutos do nosso sistema judiciário. Falido. Social, econômico, jurídico, político. Porque um cara de 28 anos de idade que está pelas ruas furtando, roubando um objeto alheio. Ele sabe que muitas vezes no outro dia não foi flagrante ou foi flagrante impróprio, seja lá como for. Ele imagina daqui a dois dias eu estou em casa. Eu vou responder em liberdade. Então o judiciário deu toda essa abertura. O nosso congresso, os nossos deputados, nossos políticos deram todas as facilidades ao longo de anos. Ed, me perdoe de interromper, mas é isso que eu estou dizendo. É olhar o tecido. Quando você está falando tudo isso, e eu concordo, você está sendo brilhante na sua análise. Tudo isso que você está falando eu chamo de tecido social. Sim, é o tecido social. E essa situação... Você está corretíssimo. Essa situação foi criando, nós fomos criando certas situações ao longo desse... O nosso código, nosso código penal, Nascimento, de 1940. Por mais que nós tenhamos... As reformas. As reformas, tudo mais. As micro-reformas. As micro-reformas, a mais importante, a mais recente do pacote anticrime e também a inclusão do crime de cyberbullying, mais recentemente. Mas assim, é muito antigo, Chico. Tanto o código do processo penal também. Então assim, são certas situações. Nós temos... Se formos olhar no papel, é coisa linda. Muitas leis, muitas situações, principalmente na área penal, tudo, mas assim, na área criminal. Mas é difícil, porque o indivíduo, ele já chega com 18 anos com aquele discurso, Maria, não põe a mão em mim. Eu sei dos meus direitos. Mas ele nunca sabe do dever dele. Ele não sabe que o dever dele é estudar, que o dever dele é respeitar o pai, a mãe, a avó. Que para viver em sociedade tem que ter limites. Tem que ter regras. Tem que ter limites. Tem que ter regras. Óbvio. Aí depois você cria um ser ali que ele vai... Aquela situação da Chácara Flora, recentemente, que você pontuou sobre aquela vítima que foi ali humilhada pelo criminoso, a Maré trouxe os números. São de 60% a 70% daqueles que saem da Fundação Casa, nascimento, e depois lá voltam a delinquir. 27, 28, 30 anos de idade. Você vai ver, ele já tem uma passagem enorme. Mas eu tenho uma galera que defende escola cívico-militar. Lá na Fundação Casa, eu falo porque eu já estive lá acompanhando o trabalho, lá na Fundação Casa tem rigor, tem a hierarquia, tem lá a situação de respeito. Você, mais uma vez, confunde o debate. Por que essas pessoas vão... Na Fundação Casa, na escola cívico-militar, e quem chega lá já é infrator. Exatamente, exatamente. Quem chega na Fundação Casa já cometeu vários crimes, já matou até o próprio pai, até a própria mãe. É diferente de um ambiente escolar. Nós estamos falando de um ambiente punitivo. É diferente de um ambiente escolar. Nós que vivemos aqui em sociedade, temos direitos associados a responsabilidade. Se eu pego um carro, saio aqui e bato o meu carro, eu tenho responsabilidade sobre isso. Uma pessoa que comete um crime tem que ter a responsabilidade também e vai pagar... E quem disse que não... Não, e vai pagar sobre isso. E a gente sabe que quando a polícia usa de força ostensiva no combate ao crime, ela é muito efetiva. Nós falamos aqui a questão de Santos, por exemplo. Esse é um debate bom também. Onde teve ali grande força policial e conseguiu combater, implodir de dentro para fora o crime organizado. Porto ali, a cidade de Santos, o Porto de Santos é uma região bastante importante, onde vem cargas ali do mundo inteiro. e a polícia teve uma ação efetiva e a criminalidade em Santos caiu drasticamente. você sabe. Então, isso daí é muito... É um outro debate. Eu acho que é outra discussão. A questão aqui é que o camarada fez um furto diante da prefeitura e o que mais me choca é a cena de filme. A perseguição policial. Isso foi perseguição policial em Araraquara. Nós estamos falando de uma cidade de duzentos e tantos mil habitantes. Perseguição policial em plena luz do dia em Araraquara onde um policial militar é ferido. O meliante cai e ainda é socorrido e etc. Ou seja, e se esse motoqueiro, né, que não era motoboy e nem estava trabalhando, estava fugindo da polícia, não era um entregador que está aí correndo agora nesse momento para ganhar o sustento dos seus filhos, da sua casa, da sua mulher. Ou seja, é uma cena de filme. Perseguição policial em Araraquara. Aí, de repente, a polícia começa a perseguir por conta que ele já tinha cometido um crime, não é? E aí ele joga o policial. E se ele colide com o carro? E se ele invade a calçada e pega uma senhora? Uma idosa, um idoso, uma criança que está atravessando a rua naquele horário para ir para o colégio ou voltando do colégio? Não é? Ou seja, em plena Araraquara, perseguição policial, a polícia em cima do meliante acontece. Quantas tragédias não acontecem mediante uma perseguição policial? Então, e se tem troca de tiro? E se esse camarada está armado? Ou seja, isso não dá para acontecer nem aqui em Araraquara, mas em lugar nenhum. Em lugar nenhum. e se tem troca de tiro? 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 Obrigado.